Bom dia menino, bom dia menina, esse é mais um Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química e eu estou com vocês hoje para a gente estudar questões do Enem. O tema de hoje é Introdução à Química Orgânica. Bom, a aula de hoje eu vou apresentar em três etapas. Primeiro eu vou apresentar uma questão do Enem que caiu em 2013, que deixou muito aluno de cabelo em pé. E depois eu vou fazer uma revisão com vocês. Essa revisão eu vou trazer alguns elementos importantes para vocês poderem responder a pergunta. Então no final nós vamos voltar a questão para poder responder ela, ok? Então, a questão. Enem 2013. As moléculas de Nenopushens lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas na Química Orgânica. Um exemplo disso é o Nenalkid, representado na figura. Bom, em que parte do corpo do Nenalkid existe carbono quaternário? E aí ele te dá as alternativas de A a E. Bom, a Química Orgânica, do jeito que conhecemos ela hoje, ela parte da síntese da ureia, que aconteceu em 1825 por um médico alemão. Esse médico, ele tinha o interesse de produzir cianato de amônia, uma substância inorgânica, a partir de cianeto de prata, outra substância inorgânica. Então no laboratório ele tentou, ele produziu uma série de procedimentos para produzir, para sintetizar o cianato de amônia. E ele conseguiu. Posteriormente, ele percebeu que quando ele aquecia, quando ele aumentava a energia dessa substância, ela se transformava em cristais brancos. Com propriedades completamente diferentes do cianato de amônio, que era uma substância inorgânica. Esses cristais brancos, na verdade, eram ureia. Ureia é uma substância encontrada na urina dos seres vivos. Essa substância é uma substância orgânica. Então, cianato de amônio e cianeto de prata eram substâncias inorgânicas. E a ureia, que era o cianato de amônio aquecido, era então a substância orgânica. Esse fato foi muito relevante para a contribuição científica, porque naquela época existia uma teoria chamada vitalismo. Nessa teoria, os cientistas acreditavam fielmente que para que haja uma substância orgânica, eu preciso que ela seja produzida, sintetizada, num corpo de um ser vivo. Então, numa planta, num animal, até mesmo no ser humano, como é a ureia, que sai da urina dos seres vivos. O fato da ureia ter sido um produto de uma síntese de substâncias inorgânicas fez com que essa teoria fosse revista. Um outro fato muito importante é que essas duas moléculas, o cianato de amônio e a ureia, tinham a mesma composição. Ou seja, as duas substâncias tinham os mesmos elementos na mesma quantidade. Então, a ciência começou a pensar, poxa, mas como é possível que eu tenha duas substâncias muito iguais na sua composição, porém com propriedades totalmente diferentes? A propriedade diferente vem justamente do relocamento, ou seja, essas substâncias, esses componentes, eram colocados de forma diferente no cianato, que era inorgânico, e na ureia, que era orgânica. Então, eu tinha substâncias diferentes, a partir de propriedades diferentes, com a mesma composição. Mais para frente, deu-se o nome de isômeros, e nós vamos ver isso em outra aula. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é, a química orgânica hoje, ela é conhecida como a química que estuda substâncias com carbono. Então, todas as substâncias, todas as moléculas, onde eu tenho carbono, eu posso dizer que são substâncias orgânicas? Não. Infelizmente, não. Ou seja, existem exceções, existem substâncias que temos hoje no nosso mundo, que não são substâncias orgânicas. A exemplo disso, nós temos o ácido carbônico, que é o H2CO3, o CO2, que é o famoso gás carbônico, e o CO, que é o monóxido de carbono. Então, essas são substâncias inorgânicas que têm carbono. Ok? Beleza. Uma revisão bem rápida sobre o carbono. Então, o carbono, ele está lá na coluna 14, ou coluna 4A da tabela periódica, e ele tem seis elétrons distribuídos na sua nuvem eletrônica, ou seja, nas suas camadas eletrônicas. Dois na camada mais interna, e quatro na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Por isso, o termo tetravalente, ou seja, ele tem quatro elétrons na camada onde ele fará as ligações químicas. Bom, ele faz ligações covalentes para se estabilizar. O que quer dizer isso? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida aqui. Ligação covalente lá no primeiro ano. Ligação covalente são aquelas ligações onde eu tenho um elemento químico com um elétron, outro elemento químico com outro elétron, e existe um compartilhamento entre esses dois elétrons. Então, o elétron de um com o elétron de outro fazem parte agora, tanto de um quanto do outro. Então, esse par de elétron, ele começa a flutuar entre os dois elementos, dentro dessa nuvem eletrônica. Outra coisa importante são os ligantes desse carbono. Então, o carbono tem a capacidade de fazer quatro ligações e ter quatro ligantes diferentes. E ele tem essa capacidade de formar cadeias, que é extremamente importante para a vida. Então, o fato do carbono conseguir se ligar a vários outros carbonos, dá a ele essa capacidade de formar cadeias. Existem cadeias carbônicas de mais de 30 carbonos. Então, esses carbonos, essas quantidades de carbonos, é que são responsáveis pelas algumas propriedades de substâncias, como a margarina, como o óleo, enfim. É justamente essa quantidade e a forma como essas cadeias, a estrutura dessas cadeias estão organizadas, é que mostra essa quantidade de carbonos, ok? Que nós vamos trabalhar. Bom, vamos revisar aqui rapidamente dois tipos de estrutura. Ou seja, a fórmula estrutural e a fórmula traço. Vamos fazer a fórmula traço a partir da fórmula estrutural. Então, o que é a fórmula estrutural? É quando eu desenho a quantidade de carbonos, ou seja, a quantidade de elementos, e coloco como se fosse numa estrutura. Eu consigo ver quem está ligado acima, abaixo, do lado. Apesar de não existir uma fidelidade muito grande, eu já tenho uma ideia da estrutura daquela molécula. Então, aqui eu trago para vocês um pentano, ou seja, eu tenho cinco carbonos e doze hidrogênios. Vamos tentar transformar isso na fórmula traço. A primeira coisa que você vai fazer é ignorar os hidrogênios. Então, você vai remover os hidrogênios. Uma coisa que eu quero frisar bem aqui, os hidrogênios existem na molécula, porém, na fórmula traço, eu não os represento. Eles existem, eles estão lá. Porém, na fórmula traço, eu não escrevo eles, ok? Depois, eu vou colocar esses carbonos em zig-zag, para facilitar a minha visualização da quantidade de carbonos, ok? Então, eu vou colocar um carbono em cima, um carbono embaixo, um carbono em cima, um carbono embaixo, tranquilo? E depois, para finalizar e colocar realmente na fórmula traço, eu vou remover os carbonos e ligar esses tracinhos. Então, eu vou ter essa estrutura. Então, aqui eu tenho o pentano na fórmula estrutural e tenho o pentano na fórmula traço. Beleza? Vamos relembrar aqui o nosso exercício, né? A nossa questão do Enem. Então, aqui eu tenho a estrutura molecular e os carbonos estão aqui representados por essa bolinha laranjada. Então, aqui eu tenho todos esses carbonos. Então, aonde tem cada quina, cada final de traço, aonde eu tenho um traço findando e outro começando, ali existe um carbono, ok? E uma dica para vocês, toda vez que vocês pegarem uma quantidade de molécula um pouco complicada, um pouco difícil, que vocês precisam identificar a quantidade de carbonos ou de um outro elemento, marque, coloca lá no exercício, aonde está o carbono, para facilitar a sua visualização, ok? Bom, vamos agora rever sobre classificação de carbono. O carbono, ele pode receber a classificação de primário, secundário, terciário ou quaternário. O carbono primário é o carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Então, o carbono, ele tem três ligantes, dois ligantes ou até mesmo um ligante e o outro ligante precisa ser o carbono. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só, no primeiro exemplo aqui, eu tenho dois carbonos primários. Por quê? Eu tenho o carbono mais a esquerda, ligado a três hidrogênios e está ligado a outro carbono. E tenho o outro carbono, ligado a outros três hidrogênios e ligado ao carbono da esquerda. Logo, eu tenho o primeiro e o segundo, todos os dois como carbono primário. No exemplo de baixo, eu vou ter agora um outro ligante. O primeiro carbono igualzinho no exemplo de cima, porém, no segundo, eu tenho um OH, ou seja, o carbono está ligado a um oxigênio e esse oxigênio está ligado a um hidrogênio. Então, eu tenho uma hidroxila. OH, nós chamamos esse grupo de hidroxila. Então, também ele é um carbono primário. Por quê? Apesar do ligante ser diferente do hidrogênio, o ligante da esquerda é o carbono. Então, o que me importa é o carbono. Não importa quais são os outros ligantes. Terceiro exemplo. Eu tenho agora um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, se eu tenho esse oxigênio, um ligante diferente, e é uma dupla, também não me importa. O que me importa é que eu tenho um carbono à minha esquerda. Então, ele é um carbono primário. E o de baixo? Eu tenho dois carbonos primários, como vocês podem ver, e eu tenho um carbono que não se encaixa em nenhuma classificação. Por quê? Eu tenho três hidrogênios ligados a ele e um oxigênio do outro lado. Então, eu não tenho carbono. Então, ele não é considerado carbono primário. Carbono secundário. Carbono secundário, ele tem que estar ligado a outros dois carbonos. Então, o carbono secundário, normalmente, em moléculas também muito grandes, hidrocarbonetos, eu tenho o quê? O famoso CH2. Eu tenho ele ligado ao centro e tenho outros carbonos, tenho outros dois hidrogênios ligados a ele. O que eu quero ressaltar aqui nesses exemplos é o terceiro exemplo. Por quê? Ele está em formato de ciclo. O propano, ciclopropano. Então, olha só. No ciclo, o que é um ciclopropano? Então, toda molécula que forma uma figura geométrica, nessa figura, se eu consigo ver uma figura geométrica ali, eu posso chamar ele de ciclo. Então, nesse ciclopropano, cada um desses carbonos está ligado a outros dois. Então, se ele está ligado a outros dois, ele é um carbono secundário, mesmo que ele esteja ligado dentro de um ciclo. E o carbono terciário? O carbono terciário, pela lógica, ele tem que estar ligado a três carbonos. Então, outro exemplo. Então, eu tenho um carbono central, onde ele está ligado a outros dois carbonos e um CH3. O que seria um CH3? Um carbono e mais três hidrogênios. E o nosso carbono quaternário, que é justamente onde a questão vem nos perguntando, né? Onde está o carbono quaternário na molécula? Então, esse carbono quaternário aqui, ou seja, um carbono que os seus quatro ligantes têm que ser carbono. Então, esse carbono, ele precisa fazer quatro ligações simples. Não dá para fazer uma dupla, nem uma tripla. Tem que ser quatro ligações simples com quatro outros carbonos. Então, um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um carbono ligado a três hidrogênios. O carbono central ligado a um carbono em cima, ligado a um carbono embaixo e um carbono à sua esquerda. Que esse, por sua vez, está ligado a outros três hidrogênios. Então, este carbono, ele recebe também o nome de carbono quiral. Ou seja, ele é um carbono onde todos os seus ligantes são carbonos. Bom, lá, voltando agora no nosso exercício, na nossa questão. No nano-kid, aonde estariam os carbonos primários? Os carbonos primários estariam nas suas extremidades e também estariam nesse que seria como se fosse o narizinho da molécula. Por quê? Porque ali eu tenho à direita um oxigênio ligado a ele, à esquerda um outro oxigênio ligado a ele, e abaixo ele está ligado a um carbono. Então, esse sim é um carbono primário. O carbono secundário, representado pelas bolinhas cinzas, seria todos esses outros. Ressalto para vocês perceberem nos braços, no tórax e nas pernas, onde tem aqueles três tracinhos. Se tem três tracinhos, quer dizer que está fazendo uma tripla ligação. Se é uma tripla ligação, está ligando alguém com alguém. Quem que é esses alguém? Carbono com carbono. Carbono terciário é justamente os carbonos que estão nesses ciclos, que seria o tórax, seria mais embaixo. Então, ali eu tenho justamente de amarelo os meus carbonos terciários. Então, esses carbonos terciários são carbonos que estão ligados a outros três carbonos. Ok? E aonde estariam, então, os carbonos quaternários? Bom, o carbono quaternário, então, ele está onde? Nas mãos. Aqui vocês vão reparar que ele faz três ligações com carbonos primários e uma ligação com o carbono secundário. Então, esse carbono, ele é um carbono quaternário. O mesmo se repete do outro lado. Então, qual que seria a resposta? Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? A resposta certa seria a letra A, nas mãos. Aonde ali, naquele pontinho, está ligado a três carbonos primários e a um carbono secundário. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, para as próximas questões de orgânica, que envolva quantidade de carbonos, quantidade de elementos, ou até mesmo identificação de classificação de carbonos. Vocês precisam ficar atento na molécula. Então, ali, se tiver o desenho e você não conseguir bem visualizar, coloque, faz uma marcação, uma bolinha, coloque algum sinal ali para você identificar que existe ali o carbono. E, se for preciso, te lembrar que existe ali também o hidrogênio. Então, vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos na aula de hoje. Então, nós vimos a questão do Enem sobre os nanopushins, que são justamente essas moléculas, esses desenhos de moléculas. Onde eu tenho esses desenhos, né? Que eu preciso identificar ali carbono, hidrogênio, tudo certinho. Vimos também a fórmula estrutural para a fórmula traço, certo? Onde nós vimos que não existe a representação do hidrogênio e os carbonos estão nas quinas dos traços, ou seja, no final e no início de cada traço. E vimos também a classificação de carbonos. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. E o que define essa classificação é justamente se existe ou não um ligante carbono a esse carbono referência que eu estou fazendo, ok? Então, eu quero agora agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Quero incentivar vocês a estarem revendo essa questão, fazendo outras questões. Existem várias questões, várias moléculas. Até mesmo no livro didático de vocês, pega, tenta identificar onde estão os carbonos, os hidrogênios. Esse exercício vai facilitar vocês para visualizar melhor. Obrigada a todos por essa atenção e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho